Música Salve galera da TV Fema, mais um evento, mais um show aqui na cidade de Assis. Hoje estamos no recinto da Ficar e daqui a pouquinho show com Jorge e Matheus, uma das mais importantes duplas sertanejas do nosso país. Música Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar O teu sorriso Os teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Dos teus beijos Eu viajei no seu olhar O teu sorriso Os teus segredos Os teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Dos teus beijos Música Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Pois é pessoal da TV Fema Agora vamos com o Popoí Sertanejo Eu falei pra vocês Que a dupla Jorge e Matheus Iria participar E eles vão participar do Popoí Sertanejo Com certeza Estamos nervosos aqui Vamos lá, vamos lá Vamos então começar com as 10 músicas A primeira música é Só dá você na minha vida Do Daniel É Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Hoje cedo eu chorei Próxima música Vai animar aqui Segunda música Uma música que eu acerto Falou e disse Tinha um carreira e pardinha Falou e disse Falou e disse É É uma música cheia de metáfora É, eu sei Não tô lembrando Falou e disse agora Não vai lembrar não? Me dá uma cola Me dá uma cola Não tem jeito Não, não, não Não pode ir mais Não, pode voltar Vamos voltar nela depois Não pode a gente voltar nela Pro final Vamos deixar pro finalzinho A terceira Dama de... Não pode Dama de vermelho Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Fácil, né? Ah, essa foi fácil Vamos então Pra quarta música Ah, essa é fácil Vocês gravaram Participaram do DVD dele Meu disfarce Chitão e chororó Opa Cada vez Que eu sinto Beijo seu Na minha face Eu luto Pra manter O meu disfarce Aê Boa Três, quatro músicas, né? A gente vai deixar outra pro final Todos É, todos acertados Por enquanto Ah, essa é boa demais, hein? Saudade do Christian Ralf Opa Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Ei, modão bom, viu? Ah, cem por cento por enquanto, né? Bala de prata Bala de prata Criminosa Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata Certa pra matar Virei seu refém Não quero escapar Muito bom Fernando Sorocaba Grande dupla também Hum, essa pode pegar vocês aqui Vamos ver Caçador de Corações Gente, ou vai? Caçador de Corações Essa é Eu adoro essa música Ela fala assim, ó Já cantei, né? Tá bom, já Não, não, não Por você eu me tornei Caçador de Corações Não teve jeito Não pegou, não Por você Onde foi que se escondeu Por você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Valeu, valeu Valeu Essa mesmo Só de você João Neto e Frederico E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar De te amar, te querer Enquanto a lua brilhar E o sal aparecer Junto que o meu coração Vai ser só de você Muito bom 100% por enquanto Não na música Não, mas é Mas tem o finalzinho Lá ainda, né? Já lembrei Já em julho É o top do ranking Com 10 acertos 10 músicas 10 acertos Vamos ver Aham Percebam Caro amigo Telespectador Olhe atentamente O rostinho Do Matheus Da dupla Jorge e Matheus Agora voltemos Um pouco atrás Deem uma olhada Nesta cena Não, mas é Mas tem o finalzinho Lá ainda, né? Já lembrei Já em julho É o top do ranking Com 10 acertos 10 músicas 10 acertos Vamos ver Não, mas é Mas tem o finalzinho Lá ainda, né? Já lembrei Já em julho É o top do ranking Com 10 acertos 10 músicas 10 acertos Vamos ver A qual conclusão Você chega Amigo Telespector Olhando Essas duas cenas É claro Alguém Dedou Alguém Disse Alguém Cantou A música Falou e disse Para o Matheus Não é? E Matheus Mas tá valendo Vamos continuar o quadro Fora do eixo Do Hugo Pena e Gabriel Fora do eixo Você briga Sai do eixo E depois que diz Tantas besteiras Me morde as orelhas E quer me beijar Me diz tantas coisas Sem nexo Depois já quer sexo E começa a gritar Vagabundo, safado, traíra Acabou minha ira Eu só sei te amar O horário não pode O horário que vai pro ar Não pode Ah, música boa demais, rapaz Cada volta é um recomeço Sempre que te encontro Eu insisto em te encontrar Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, amo você É alto pra caramba isso aí Tem música que tá pegando você, hein, Matheus? Se tem música que tá pegando Bom, agora falta aquela Falou, Edir A coisa tá preta A coisa tá preta Na bala do meu revólver Não tem açúcar É, não é, Matheus? E aí? Como é que o Jorge não sabia a música? E você entrou cantando ela, hein? A bala do meu revólver não tem açúcar No cano da carabina não vai torneira A porca do parafuso nunca deu cria Na casa do João de Barro não tem goteira Bom, é o seguinte Junto com o Jean e o Julio no nosso ranking Jorge e o Matheus Dine Geno, 4 acertos Jean e o Julio e o Jorge e o Matheus 10 acertos Kaki Neto, 7 acertos E Marília, Cecília e o Rodolfo também 7 acertos Parabéns, hein, gente? A gente quer participar agora dos 20 Arruma mais 20 aí Pode mandar pra gente Escolhe de música erodita agora Tô brincando, galera Quero brincar com vocês Gente, obrigado 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 por participar do quadro aqui da gente Da TV Fema E 10 músicas, 10 acertos Com o Jorge e o Matheus Agora é a hora do ranking do Pouporri Sertanejo É, Jorge e o Matheus Bom, o Matheus deu uma escorregadinha ali, hein? Então vamos criar um critério de desempate agora, hein? Jean e o Julio com 10 acertos em primeiro Jorge e o Matheus também com 10 acertos Mas perdendo no critério de desempate Fica em segundo Em terceiro, Maria, Cecília e Rodolfo Junto com o Kaki Neto Com 7 acertos E ainda, lá embaixo, segurando a lanterninha Giri Geno Com apenas 4 músicas acertadas Fica em segundo Música Música Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Faz tempo que a gente estava separado Eu nem imaginava o quarto de Deus Pensei que nosso mundo era quase sem nada Eu só te vejo de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe de quem Bateu na safada com a louca vontade de amar Se eu te disse, volta no meu coração Meu amor de Deus, só me diga não Vem que tá na hora, é pra dar força pra você entrar Se eu te disse, volta no meu coração Meu amor de Deus, só me diga não Vem que tá na hora, é pra dar força pra você entrar Vem que tá na hora, é pra dar força pra você entrar Se eu te esquecer, só faço te querer É meu pensamento, sentimento, que não vou dar Vou louca de ver, só quero amar você Não, 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 não vou se envolver Tchau, tchau. Tchau, tchau.